E aí galera Marcelinho, tudo bom? Galera, como eu tinha prometido para vocês, eu estou aqui na estante da FUN Eu estou aqui com meu amigo Marcelo Ô Marcelo, beleza? Boa carne, graças a Deus Ele vai falar um pouco da feira, as novidades que trouxe para a feira o Filtro FUN Ok, e boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Ferreira da Silva Sou diretor comercial do Filtro FUN no Brasil Para nós é um prazer estar participando dessa entrevista Mais ainda Para nós a feira tem sido um sucesso Nós somos fabricantes da marca FUN no Brasil há mais de 50 anos Participamos desde a primeira feira da Tomec E para nós essa feira tem sido realmente um grande sucesso Foi um grande participativo tanto no Brasil quanto no exterior Que legal Gente, olha como é que é grande a importância que é essa feira Tomec Gostaria de perguntar para ele que é o fabricante de filtros Que as pessoas falam assim Ah, eu vou trocar na segunda troca É uma troca assim ou troca não? Para tirar a dúvida de todo mundo É correto trocar uma troca assim ou troca não? Não, isso é totalmente incorreto Nossa recomendação é que a cada troca de óleo Seja feita também a troca do Filtro Porque se não for feita a troca do Filtro junto com a troca do óleo O óleo que vai estar impregnado dentro do Filtro vai contaminar o óleo que você tem no seu Filtro E por consequência estragar o óleo que você acabou de colocar no seu carro Então, na realidade, a recomendação nossa é para que a cada troca de óleo também se faça a troca do Filtro de Óleo Com relação ao filtro de ar no Filtro de combustível No Filtro de Ar especificamente Nós recomendamos, periodicamente, a cada 5, 10 mil km de inspeção visual no Filtro E, se o Filtro estiver em duas condições Trocar o Filtro de ar conforme a especificação do manual do veículo Não recomendamos jato de ar no Filtro Bater o Filtro, nada disso é bom Então, isso não fica no papel do Filtro de Ar E acaba ocasionando a metrada de sujeira para o seu motor No caso específico do Filtro de combustível Nós recomendamos que seja recebida a recomendação do manual do veículo E, hoje, outro filtro também muito importante no veículo É o filtro de cabine, o filtro de habitat Que serve tanto para ver com o ar-condicionado quanto sem ar-condicionado Esse filtro filtra as ambulâncias da rua Que é respirado pelos motoristas e passageiros Nesse caso, o que nós recomendamos é uma inspeção visual do filtro E, dependendo da quantidade de contaminação desse filtro, também seja feito a própria Gente, você viu porque agora é uma troca assim ou troca dando Então, não é Então, toda vez que eu trocar o filtro Trocar o óleo Troca o filtro junto Tem até uma coisa que você falou aqui, fez uma, Marcelo Que eu costumo fazer na oficina Eu chegar no jato de ar, eu não soco Mas, tem uma coisa que eu faço Bater o filtro Ah, beleza Coerão Depois troca Então, não é recomendado bater o filtro Não é recomendado Porque o papel O elemento flutuante do ar Ele é composto de microporosidades Micropórios Que retém a sujeira E permite a passagem no ar para o seu motor Se você faz esse tipo de movimento no filtro Você é imperceptível ao olho nu Mas você acaba danificando esses micropórios E ocasionando a entrada de sujeira para o seu motor Rapaz, tá vendo? Eu fazia isso Eu nem imagino Tem alguns vídeos que você vai ter visto Se eu bater a água Depois eu dar uma batidinha Não Aqui está mais ou menos Mas eu batia já Já estragava o filtro sem saber Tá vendo? Com a importância de De estar fazendo com o próprio fabricante Conhecimento Olha só Acabei de descobrir uma coisa agora A Fran Ele mostrou que está nas principais mutadoras do mundo Então Pode ter certeza É de excelente qualidade Pode olhar aí Se dá para ver o caso No vídeo aí Galera Eu acho que é só isso que eu queria passar para você Ah tá A Fran Ela tem 85 anos que está comemorando A Fran A Fran está comemorando esse ano 85 anos de presença mundial É uma marca presente em todos os continentes Ah Como disse o Wilson É fornecedora das principais mutadoras Tanto ônibus, caminhões Veículos de passeio Máquinas agrícolas Ao redor do mundo Uma marca tradicional Reconhecida E aqui no Brasil Nós estamos Há mais de 50 anos presentes E estamos fazendo essa comemoração Dos nossos 85 anos Aqui na fina tonela Gente Eu conheci a Fran Assim Eu estava até falando com ele uma história Eu ia falar para ele mais ou menos Eu vou me contar Que eu tenho 23 anos que eu tenho a profissão O que acontece Antigamente Chevette Opala Etc O purificador de ar O suporte do ar ali Do filtro de ar É em cima É em cima E o nome Que eu tinha 14 anos 14 para 15 anos O nome que eu colocava no filtro Na parte do filtro ali Chamava de chapelão O chapelão Que eu tirava E colocava Eu me dissimulo lá no motor E falava que era um chapéu Aí eu falava O chapelão não é Suporte do filtro Mas é coisa de passar Que um tempo a gente vai prender Tem algo mais que você possa falar? É um prazer É um prazer Poder falar da nossa marca para vocês A Automec Esse ano está sendo realizado No Expo Centro de São Paulo Aqui na região Rodovina dos Imigrantes Um tremendo sucesso A fluxo do público espetacular E para você que não pôde vir na feira Nessa edição Deixamos aqui o nosso clube Para que venha Para que conheça O nosso estante Passe aqui para ganhar um brinde Conversar com a gente É um prazer em receber E tem comida aqui Ó Vontade aqui Comida, brinde Tem uma filão Estava ali fora Tem uma filão para pegar brinde Ó Só tenho que agradecer Marcelo Muito obrigado aí Por ter recebido Sucesso para você Muito obrigado mesmo Galera, Marcel Day Esquece o likezinho Fica com Deus Até o próximo vídeo Que é na Oficina Marcel Day Valeu Fica aí com a Fran Tem algo mais? Muito obrigado Fica aí com a Fran então